MÚSICA 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 Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos a mais um episódio da Playstation 4, desta vez da Assassin's Creed 4. No episódio anterior não conseguimos reunir aqui a carga porque vimos aflitos mas desta vez Vou tentar aqui a fiambrar nestes caramelos Agora aí está Começo já aqui a guerra com os gás Uma Uma Umas mais Esta muito a dar isso é que não pode ser isso é que não pode ser Oh meu amigo Podes levar não pode errar Uhul Dale Ai que eu vou bater na rocha Caraças Caraças não bati não bati Toma Vamos avançar aqui um pouco Isto está Toma Limba Vá poucas e boas estás Estás sem esse dinheiro vá poucas e boas Não 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 Tu não ia deles de fogo Não pode ser Estás pronto Estás pronto Estás pronto Estás tranquilo Estás assustado aos poucos e poucos Tem de ser assim Estás pronto Canudo Que isso Que isso Pumba Tem de ser assim Tem de ser assim Fembrar eles aos poucos e poucos Estás pronto Vamos atirar Isto não pode ser Isto é um pouco assim da linha de fogo deles Os caras vêm sempre contra mim Aaaaah E agora fui contra a bequerida rocha Não vais pôr andando, é o que dá? Ah, meia volta! Meia volta Capitão! Meia volta! Imba! Quase! Estão mesmo quase, quase Imba, gosta de dizer que eu termino, não acredito Este gajo Ah, já me citaram tanto assim Ah, já me citaram tanto assim Uma Espena amigo Uff Fechou o choque a pica Ah, que eu também estou quase quase Não acredito Não acredito Não acredito Fechou Foi, man, já foi Então, já foi Conseguimos Vamos ver se consigo agora Abordar os gajos Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, Kobe, acelera Aborda os gajos, man Isso Vamos abordá-los Isso Vamos abordá-los Ah Ah, porra Não consegui Ah tá, eu vi trepo Trepo é isso Tumba Já foste Tu Ah, 3x1 é 3x1 é fácil E a mesma wrestling Tumba Incha Próximo, próximo Tá Vai lá Foi Acho Porta fora Limba Foi Ah, tão É nosso E agora Joedinhos Manda aqui sou eu Quem me manda nesta pocaria sou eu Bem, roubei 65 em 70 Não está mal Ok Está-se bem Ora, temos de fazer novamente isto O barco vai ao fundo E eu seguindo em viagenzinha A procura de mais um navio Que esteja sozinho Não vejo nada Pelo meu Telescópio Eeeh, ganho da festa É esse maluco, ganho da festa Deixa-me só ver o que é que se passa para aqui Porque eu não estou a perceber o que é que se passa nesta ilhota Peço desculpa Solta lá, não viu pá Bora Bora lá, Edward Dá-me um like o que este gajo é Sobe para ai, vamos assim, de Finex E salta Salta chaval Não sejas assim pá Salta lá Eu sei que ela está fria Mas bora, vá Isso Está bonita É sim, é bonita É O homem tem o equilíbrio do caralho Vamos para a água O líder não quer ir para a água Ah, então Está dos golfinhos e tudo Vai ser bonito Uhuuu Espetáculo Vamos então Não é nem nada com os golfinhos Mas não vamos nem nada com os golfinhos Mas vamos sim Aqui à ilha A ver o que é que se passa para aqui Ora Chegamos E a dar aqui qualquer coisa Ah, pois é isto Pimba Um fragmento Ui, já que estou aqui Com a mão na massa Foi, estava a apanhar isto Pimba Abtessem Mais três de metal Só faltam mais dois de metal Para ter a prova superada Muito corre este homem Vamos lá então Para o barco Rapidinho, vá Ah, Michael Phelps Aqui não está A boqueria da Não, mas dá para subir na mesma O que é que se passa aqui? Hum O que é que se passa aqui dentro? É lá Temos fatiota Mudar de equipamento Olha, acho que sim Hum Fatos Parece-me bem Temos o Edward normal Mando de castanho Mando de pirata A gente pode comprar Pode ser um mando de castanho Parece-me engraçado Ou um mando de pirata Não, um mando de pirata não dá Há aqui muita repinha bonita Isto é espectacular Há aqui umas muito loucas Fato explorador Se tiveram muita imaginação Ih, brutal este Muito fixe Lenda de pirata Lenda de pirata Fato caçador Felino Está muito fixe Eu vou comprar talvez um Só para mudar aqui um bocadinho A aparência Se eles me deixaram, não é? Pelos vistos não Pelos vistos não me deixam Não me deixam Não me deixam Sei lá, vi Vamos então Perseguir aqui A nossa viagemzita Vamos para o leme Isto temos nós no leme E deu-me a impressão Que estava aqui um barco Nas nossas redondezas Um barco sozinho É um alvo a bater Segue Ora, vamos lá ver se este barco É sim senhor Este barco é para bater É um barco de mercadoria Mas É para bater, meus amigos Isto é mesmo assim Não vamos ter piedade por eles Ora, assim que estiver Na minha mira Vai com os porcos E pode ser que me dê Os dois de metal Que eu necessito Para acabar a missão Não vou pedir muito É só mesmo dois de metal E está mesmo Em cima do gajo Bora lá Mais uma ondinha E estamos lá Aí está ele Ah, fogo grande Deixa-me a brandar Ah, falhei Jesus Como é que eu falho isto Papumba Vamos então abordá-los Vamos abordá-los da pior maneira Está há muita ondulação Aí está Ah, meia volta E vamos nós Que anda maluco, Edward Ah, mandem-me para lá Ah, já tem uma corda Não vale a pena Mas pronto Uh, eu logo primeira Já fostes Menos dois Ah, sacana Já está a avisar Porta fora Manada Tau Feito Conquistamos aqui O barco da mercadoria A ver se não dá O dois de metal Como precisava Tudo de olhinhos Vá O que que ele me deu Não deu Não me deu aquilo que eu queria Azar Não se pode ter tudo Não se pode ter tudo Tá nice Ainda roubámos aqui Muita coisinha boa Vem muitos por aqui Parece que está aqui um sozinho Exatamente Aqui um sozinho Vamos tentar acertar-lhe já Toma Começa já a fiambrar Uffe Só para lhe abrir a pistana Toma outra vez Mas desviou-se Essa é a compraspa Oh Isso é difícil De controlar o barco E até ca-los ao mesmo tempo Não é assim nada É que seja simples Quero que tenham isso em noção Pessoal Porque não é simples Uau Fui atingido Ah não Onde é pá Vem contra mim outra vez Não acredito Isto é ele Toma Para abrir a pistaninha Eita aqui uma ilha Nem vi Nem vi a porra da ilha Tentar não bater na ilha Dá-me a volta Rasei a ilha Estou aqui um pirata do carácias Eu não acredito Não vou conseguir Não Desviado Não vou ter assim Pumba Falei uma ilha E batei na outra Eu estou Mesmo Do periú Estou a fugir do gajo Parece que não pode ser Então estava a ganhar Ah o gajo já vem Só daqueles são estúpidos E perseguem-me Oh Estão Estão a tudo a partir Queridos comandos Ah está aqui o gajo Calma Calma Incha porco Renato 8 3 Estou Estou vendo em cima de mim Correndo Aí está Vamos sentar Mais uma vez Estou 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 Comissão Estou 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 para a água Aí está Bora Uhuuu, meu marco pirata Ah, sacanas Poxa, mais que as mães Caraca, eu vou morrer, eu não acredito Fog, fog, fog Calma Ah, chissa, morri Não se pode ter tudo, pessoal Sei lá vi Mas vou tentar agora Para o próximo episódio Tentar capturar Mais um barco, que é para ver se nós Conseguimos terminar esta missão interminável Pessoal, espero que tenham gostado Deem o vosso like e favorito Não se esqueçam também De subscrever o canal Partilhar este vídeo nas vossas redes sociais Procurar-me também Facebook, Twitter Basta procurar CCCobi Que eu estou lá Deixem também o vosso belo feedback Que terei todo o prazer em responder E daqui é tudo CCCobi Over and Out Até para a semana